E o melhor clipe de fotografia vai para... Atenção, que pulpa está bom! E ainda um play, né? Play? Não? Pode dar o nosso play, vamos lá? E o clipe de fotografia vai para... Atenção, que pulpa está bom! O melhor fotografia é a minha voz! Atenção, que pulpa está bom! Quando eu acender a luz aí, olha... Só me dar só um grão, rapidinho, rapidinho... Só o grão, só o grão, só o grão, tá um, yes! É com o maior carinho, olha... E a gente entrega o clipe de melhor fotografia para vocês! Aplausos! 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 Gente, eu fiquei passando, eu falei... Michele vai ser da Missé! Pelada no seu carador! Todas, gente, todas lá! Somos merecedores desse prêmio, assim... Todo mundo teve o seu desempenho, seu empenho, a sua evolução... Aplausos! Aplausos! Gente, essa menina aqui, a Priscila, como ela arrasa nas fotografias! E hoje mesmo ainda tinha... Aplausos! 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 Aplausos!